Ver mais de volta na tarde desta segunda-feira. Estamos juntos aqui na tela da NDTV Blumenau e como é bom quando podemos ter acesso a novidades e tecnologias que auxiliam nos tratamentos de saúde. Hoje o foco são os tratamentos odontológicos, que podem contar com a ozonioterapia para aliviar dores, evitar infecções, acelerar a cicatrização. Quem nos conta mais como isso é possível é o dentista Werner Kosvig, especialista em implantes dentários que está aqui comigo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Dr. Werner, quando você percebeu que era possível utilizar a ozonioterapia nos tratamentos odontológicos? Sabe, Vanessa, eu vim estudando já há muito tempo essa questão da ozonioterapia e eu tenho um paciente, um médico, que é muito amigo meu. E um dia ele falou para mim, Werner, você conhece a ozonioterapia? Você sabe como ela pode te ajudar nos seus tratamentos odontológicos, no pós-operatório com os seus pacientes? E aí a gente começou a trocar uma ideia, ele me apresentou essa questão do mundo da ozonioterapia. Sinceramente me apaixonei e vi os benefícios que realmente ele coloca em prol da saúde bucal dos nossos pacientes, o bem-estar que os tratamentos acabam fazendo para os nossos pacientes no dia a dia, na nossa prática clínica. E a gente começou a instituir isso na nossa rotina diária na clínica, Vanessa. É uma terapia que já é utilizada para diversos fins, mas na odontologia tem sido muito usada, especialmente na sua clínica, para implantes, né? Exatamente. Como o meu foco na clínica é a implanta odontia, né? A gente tentou buscar a ozonioterapia, até a gente vai conversar, porque tem diversas modalidades, seja a água ozonizada, seja o óleo de girassol ozonizado, seja o gás, né? Na forma que ele é... A gente acaba colocando ele na via sistêmica do paciente, através do gerador. Então, dependendo das diversas formas, né? E as dosagens, ele vai ter uma ação terapêutica. Para cada tratamento, então, tem essa avaliação, né? De como utilizar, né? Qual é o mais eficiente? Sim, então, por exemplo, na implanta odontia. Eu começo, geralmente, no pré-operatório, já com o gás e ozonioterapia, fazendo uma aplicação, né? Momentos antes do procedimento cirúrgico, justamente para fazer aquilo que você mencionou. Diminuir o processo inflamatório, auxiliar no processo de cicatrização, diminuir a sintomatologia dolorosa, porque, Vanessa, ninguém gosta de sentir um desconforto, né? Então, essa questão, ele ajuda muito. E também, aí, depois, a gente faz isso no pré-operatório e no pós-operatório também. Daí tem o benefício do óleo de girassol, que o paciente leva para casa, vai acabar utilizando em casa, os cuidados na área que foi feita a cirurgia, de implantes dentários ou uma extração dentária. E também tem a questão que está mostrando um pouco na tela ali, a questão da água ozonizada, né? Que é muito importante também, assim, ele faz um papel semelhante aos enxaguatórios bucal. Então, a água ozonizada, ele tem uma ação bactericida, ela vai ter uma ação anti-inflamatória, e ela vai ter uma ação também, Vanessa, para, no momento que a gente está fazendo esterilização, a sepsia de materiais, a água ozonizada também é muito empregada na nossa rotina diária, na parte odontológica. Importante destacar que o uso está regulamentado, desde o ano passado, por lei federal, especialmente para odontologia, né? Isso, Vanessa. Tem uma lei, até é bom frisar isso, é muito importante, né? Porque é um tratamento complementar, uma lei, a lei é número 14.648, regulamentada no ano de 2023, ela habilita o cirurgião dentista a utilizar a ozonioterapia, na parte odontológica, como uma terapia complementar. Também, já em 2015, o Conselho Federal de Odontologia, ele publicou uma portaria, né? Que, no caso, o cirurgião dentista, através de uma habilitação, né? Então, geralmente, a gente é habilitado, faz um porto. Já poderia utilizar, né? Exatamente, a partir de 2015, a gente já poderia utilizar a ozonioterapia, e é que nem eu falo, eu sou suspeito para falar, porque eu tenho paixão pela ozonioterapia, trabalho muito com isso, estudo muito isso, e vejo, no dia a dia, na nossa rotina clínica, os benefícios na questão da saúde bucal e no bem-estar dos pacientes, que acabam usufruindo, e a gente tem um pós-operatório muito melhor dos tratamentos que a gente sempre fala, com ozonioterapia e sem ozonioterapia. E não apenas para implantes, né? Não, tem toda a questão, assim, por exemplo, né, quem está aparecendo a questão do creme dental ozonizado, pacientes que fazem tratamento, as facetas ou as lentes de contato, às vezes pode ter alguma sensibilidade, a gente acaba usando o creme dental ozonizado, a questão do tratamento de canal, também precisa fazer um tratamento de canal, a gente emprega o gás para diminuir a sensação dolorosa, quem fez tratamento de canal sabe que às vezes o dente pode ficar sensível, então a ozonioterapia vem nesse sentido muito bem empregada para diminuir a sintomatologia, né, desconforto pós-operatório, ou seja, os benefícios são inúmeros, sabe? Acaba sendo um grande destaque também, unir a ozonioterapia com a odontologia. Com certeza, é um aliado, né, porque as pessoas perguntam, mas como é que o ozônio vai agir? A gente sempre fala assim, o mecanismo de ação dele, ele vai criar um estresse oxidativo, vai haver a liberação de enzimas, de citocinas, então toda aquela cadeia vai ter uma cadeia de neuroproteção do sistema imunológico do paciente e aí os benefícios mais, assim, visíveis e que os pacientes sentem é redução da inflamação, a questão do ativo sistema imunológico e também o desconforto pós-operatório que reduz bem considerável, né? Doutor Werner, está aberto a responder dúvidas, né, da população, quem quiser saber mais pode procurar? Ah, com certeza, né, a gente está sempre à disposição, né, nas nossas redes sociais, quem quiser saber um pouco mais da Espacio Dental, dos tratamentos com ozonioterapia associados aos implantes dentários, né, pode pesquisar lá, doutor Werner Espacio Dental, a gente sempre está trazendo assuntos novos, a gente está sempre colocando depoimentos de pacientes que fizeram tratamentos com ozonioterapia e aquela experiência, eu fiz um tratamento odontológico com ozonioterapia, me senti super bem, ah, eu já tive uma experiência que não foi tão legal porque eu não fiz um tratamento com ozonioterapia, então, quando a gente emprega isso no nosso dia a dia, que a gente coloca isso à disposição da saúde bucal dos nossos pacientes, os pacientes ficam realmente, eles se surpreendem e todo mundo que volta a fazer um tratamento lá na clínica diz, ó, como é que é a questão da ozonioterapia, já tem essa dúvida aí, né, cria uma dúvida nas pessoas que, na verdade, a gente acaba devolvendo isso em saúde e bem-estar, né, Vanessa? Já vai querer fazer uso novamente para não sentir dor, evitar infecções e tudo mais. O endereço é Avenida Brasil, número 448 e os telefones estão aparecendo aí na tela para você. Dr. Werner, obrigada. Obrigado mais ou menos pelo espaço, até uma próxima, sempre está muito bom aqui contigo e com o teu público para a gente conversar e falar sobre, tudo sobre saúde bucal, né? Na semana que vem a gente volta com outros assuntos da odontologia. Obrigada. Obrigada.